E apesar dos acidentes envolvendo motos terem diminuído no último ano aqui em Belo Horizonte, as mortes de motociclistas aumentaram 50% em 2020. Especialistas garantem que a educação no trânsito é fundamental para mudar essa realidade. Balança! Eles estão quase sempre apressados. Afinal, o pedido precisa chegar na hora certa, sem atraso. E essa correria do dia a dia muitas vezes termina em acidente. No ano passado, foram registradas menos batidas envolvendo motociclistas nas ruas de Belo Horizonte, na comparação com o ano de 2019. Em contrapartida, o número de mortes cresceu. Em 2020, 68 motociclistas perderam a vida em acidentes de trânsito. No ano anterior, foram 45. Ramon é motofretista há três anos e notou que o trânsito de motos na capital está bem mais carregado, o que acaba tornando o trabalho mais perigoso. Desde o início da pandemia, quando alguns setores fechou o posto de emprego, o pessoal se recorreu às entregas. Querendo ou não, tem muita gente que não tem a experiência na moto. E aí acha que simplesmente pegar uma mochila e fazer a entrega pode correr risco de acidentar ou vitimar alguém. Para reduzir o número de acidentes e conscientizar os trabalhadores da categoria, a BH Trans, em parceria com uma empresa de aplicativo de entrega, desenvolveu uma ação para um grupo de motociclistas. Eles assistiram vídeos, palestras e até uma encenação. A ideia é mostrar que pequenas atitudes no trânsito fazem uma grande diferença. Uma ação que visa capacitar os entregadores dos primeiros socorros e também na questão da motopilotagem preventiva para que haja uma redução dos acidentes e também para que eles possam estar fazendo algumas manobras de primeiros socorros quando há alguma vítima de acidente até que se chegue o SAMU. O evento também irá acontecer nos dias 11 e 12 de agosto. Marcos se tornou motofretista em outubro do ano passado, depois que a empresa onde trabalhava fechou as portas. Ele diz que enfrenta muitos desafios na rua e que a educação no trânsito é primordial. A imprudência é uma das questões aí, na minha concepção, que mata. Então a pessoa buscar um conhecimento nunca é demais, né? E aprender também a forma como conduzir, como agir, questões posturais é louvável.